Provavelmente, se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque você quer saber se o curcume funciona de fato. Se esse produto que veio lá dos Estados Unidos e tá operando aqui agora no Brasil, ele funciona e ele entrega o que é que ele promete. Será que as pessoas que estão comprando ele estão tendo resultados de verdade? Será que ele de fato entrega o que é que ele promete? Olha, fica até o fim desse vídeo porque hoje eu vou te revelar toda essa verdade, vou te falar de uma vez por todas se funciona ou não. E também vou te fazer um alerta que vai te impedir de cair em golpes e perder dinheiro. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Opa, tudo tranquilo? Prazer em mim estar falando com você. Eu me chamo Davi Corrêa, sou químico e todo esse vídeo que você vai ver agora foi feito com base em estudos e com testes. Ou seja, nada que você vai ver aqui é somente o que é que eu penso, o que é que eu acho, não. É com base em estudo, com base com teste. Por isso que eu vim trazer esse vídeo pra te falar se curcume funciona ou não. Então fica até o fim desse vídeo que você vai ter acesso a todas essas informações. Mas antes de qualquer coisa, de eu te falar se funciona ou não, se é bom ou não, se entrega o que é que é o curcume e como é que ele funciona. Pra quem não sabe, o curcume, ele se baseia na medicina oriental. Na medicina chinesa, essa medicina aqui, ela de certa forma é simples, antiga, mas que tem muita eficácia, até mesmo mais que a medicina ocidental. Então você vai ver um composto 100% natural, ele é feito por banho e 100% natural e baseado na medicina oriental. Curcume, ele tem a sua promessa de tratar dores nas articulações, dores nas juntas, inchaços, artrite, artrose. Tudo isso está dentro da proposta de cuidado e de tratamento do curcume. Ele vai agir exatamente nessa causa, que é nessas doenças de artrite e artrose, resolvendo o problema de uma vez por todas. Pra quem não sabe, o curcume sim, ele é 100% natural. Ele trabalha e utiliza somente produtos 100% naturais na sua forma. Ou seja, problemas como alergia, conservantes, você não vai achar dentro do curcume, porque são produtos 100% naturais. Além disso, ele tem aprovação 100% pela Anvisa. Ou seja, ele é um produto que tem aprovação da Anvisa. Você não vai colocar nada no seu corpo que não tenha aprovação pela Anvisa. Ou seja, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a utilização do curcume e, claro, o seu uso. Então, isso é uma excelente notícia pra que você não encontre problemas futuros. O curcume, em sua composição, tem uma composição poderosíssima, mas tem três compostos dessa composição que, por sinal, são maravilhosos. O primeiro é o extrato de cúrcuma. Pra quem não sabe o que é o extrato de cúrcuma, ele age exatamente na causa desses problemas. Como assim? Ele trata, principalmente, as articulações, a regeneração dessas articulações, o cuidado com as articulações, porque a gente sabe que, com o passar da idade, o cuidado diminui. As articulações, elas começam a se desgastar e o extrato de cúrcuma trata exatamente disso. Além do extrato de cúrcuma, você também vai ter o extrato de gengibre, que é um anti-inflamatório natural. Ou seja, as inflamações que, muitas vezes, causam as dores nas articulações e juntas, vão ser tratadas com o extrato de gengibre. Além disso, você vai ver também um colágeno, um colágeno poderosíssimo. Pra quem não sabe, o colágeno é um dos grandes regeneradores das articulações. Além de, claro, ser um excelente tônico para a pele, deixando, claro, um certo tipo de rejevelecimento e, claro, aquele tom de mais energia, de mais bem-estar. Resumindo, galera, o cúrcuma é um produto sensacional por ser 100% natural e por te dar a chance de ter uma vida melhor, um bem-estar melhor, pra que você aproveite mais a sua família, seus netos, seus filhos. Enfim, pra que você tenha uma vida com melhor qualidade. O principal objetivo do cúrcuma é tratar todos esses problemas, como eu te citei, e também te dar uma qualidade de vida melhor. A verdade é que se você também não utilizar o cúrcuma da forma correta, você não tem como ter resultados. Pra quem não sabe, o cúrcuma deve ser usado sublingual, 12 gotas abaixo da língua. Como assim, Davi? Você deve utilizar o cúrcuma, dependendo do horário que você preferir melhor, você vai ter a chance das informações melhor lá no site oficial, mas, por acaso, pra noite, você tem que usar ele sublingual, abaixo da língua, porque lá abaixo da língua existem algumas glândulas que recebem, absorvem mais rápido, pra que você tenha efeito mais rápido com a utilização do cúrcuma, e não simplesmente colocando por cima da língua que você vai ter que engolir. Por baixo da língua, você vai colocar por baixo da língua, passar 10 segundos lá, e depois desses 10 segundos aí sim você pode engolir, pra que haja uma absorção maior. E sempre utilizando todo dia, todo dia, sem falta. E mais, o tratamento recomendado é de 2 a 3 meses, ou até 4 meses, pra que você veja os resultados de fato. Porque o que acontece? Muita gente quer utilizar o cúrcuma, mas o corpo não tá preparado pra isso. Então o que acontece? Você, quando vai utilizar o cúrcuma, o seu corpo vai preparando, vai absorvendo, e você vai ver com o passar do tempo a vantagem de utilizar o cúrcuma. Você vai ver as dores passando, as dores melhorando, e com toda certeza você vai conseguir alcançar os seus resultados. E pra você que vai sim utilizar o cúrcuma, saiba que o cúrcuma tem uma garantia de 30 dias, ou seja, você pode utilizar o cúrcuma durante 30 dias se você não perceber resultado nenhum, se você acha que não é pra você, você vai ter todo o seu dinheiro de volta, você vai receber 100% do seu dinheiro de volta, devido a garantia de 30 dias do cúrcuma. Por que a gente entrega essa garantia? Porque a gente sabe que funciona o cúrcuma, o cúrcuma entrega resultados de fato, foi lá, foi testado e foi validado. Você vai ver resultados de milhares de pessoas, além das que eu citei, claro, dos testes, lá no site oficial. E é com base nisso que eu quero te fazer um alerta importantíssimo. Bom, mas antes de eu te fazer esse alerta, falar que o alerta é esse, eu tenho que te falar que o cúrcuma funciona ou não é bom? Bom, o cúrcuma funciona sim, é bom, vai te dar uma qualidade de vida melhor, você vai poder aproveitar melhor a sua vida. Aquelas dores que estão enchendo o saco vão finalmente passar e você vai conseguir aproveitar melhor a sua vida. Mas lembrando que é necessário fazer o tratamento como foi falado, como eu já expliquei. Dois, três a quatro meses para que você veja os resultados do cúrcuma de fato na sua vida. Para que você compre a quantidade de frascos exatas para que você faça o tratamento completo. Além de que, que alerta é esse que você quer fazer, Davi? Deixa eu te falar que alerta é esse. Pessoas mal intencionadas estão se aproveitando que o cúrcuma está mudando a vida de muita gente para aplicar golpes. Como assim, Davi? Que golpes são esses? Deixa eu te falar. Ah, elas estão fazendo sites falsificados, estão anunciando o cúrcuma em marketplaces, em OLX. E lembrando, galera, cúrcuma não é vendido nesses tipos de sites, não. Ele só é vendido no site oficial. Para que você adquira o seu cúrcuma, receba na sua casa, tenha garantia de entrega, receba tudo certinho, você deve adquirir pelo site oficial. Então, se você for adquirir o cúrcuma, eu vou estar deixando o meu link na descrição, no primeiro comentário fixado, o link do site oficial para você adquirir o seu cúrcuma, para que você receba certinho na sua casa, para que você tenha os benefícios do cúrcuma, não receba um produto falsificado e não prejudique, claro, a sua saúde. Muito obrigado por ter ficado até aqui. O veredito é esse. Cúrcuma funciona, funciona muito bem e tem mudado a vida de muitas pessoas e pode mudar a sua também. Então, sem mais relação, obrigado por ter ficado até aqui. Foi um prazer imenso estar passando essa informação, se cúrcuma funciona ou não. Tamo junto e até a próxima.